Meu nome é Aurélio Souza, eu sou empreendedor na área de energia solar, conselheiro no Fundo Clima do Verde no Grupo Consultivo para o Setor Privado e consultor de várias organizações governamentais, não governamentais, setor público e privado. Eu estou aqui no Fórum GD, em Porto Alegre, o fórum foi um sucesso, casa cheia, muita apresentação de ponta, algumas informações novas e feliz de estar participando agora à tarde como moderador de dois painéis. Uma das coisas que a gente está desenvolvendo que vale a pena ressaltar é uma expedição solar que faremos em meados de junho pelo rio Purus, no sul do Amazonas. É um projeto coordenado pela WWF Brasil, o Ministério do Meio Ambiente, através do ICMBio. E a intenção é percorrer um trecho do rio capacitando e treinando comunitários e população reberia como instalar e operar sistemas fotovoltaicos para escola, bombeamento de água, acesso à educação via satélite, refrigeração de alimentos, produtos e usos produtivos diversos. Então essa expedição vai acontecer agora em meados de junho e esperamos ter notícias sobre esse tema mais adiante.